E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui eu lhes apresento o Pontiac Firebird. Ele é um motor V8 Big Block 455. Acredito que esse motor já esteja um pouco cansado, talvez ele nem tenha muita quilometragem, não se sabe né? Mas vamos lá, vocês vão entender. Porque, essas são as velas que estavam nele, tinham seis velas de um modelo, duas de outro modelo, essas aqui são mais compridas, só para vocês entenderem, tá certo? Então essas duas são as maiores e as outras seis são essas aqui. Deem uma olhada como elas estão com um pouco de óleo, estão extremamente sujas e pretas. Uma das coisas que pode ocorrer, além de óleo estar indo para a câmara de combustão, para estar enchendo elas de óleo, pode ser a mistura do carburador que estava excessivamente rica. Aí, eu desmontei o carburador, é um Edelbrock de 650 CFM, com segundo estágio mecânico. E estava bem sujo. Bom, vamos dar uma volta no carro, para a gente ver como se comporta ele agora, depois da carburação feita e as velas trocadas. A gente vai ter a Gabi hoje de passageira, que ela vai vir aqui para o banco de trás. Você fecha aqui embaixo, para a gata não sair? Sim. Traz uma chave de fenda pequena, se eu precisar fazer algum ajuste, tá? Opa, valeu. A chave da oficina está comigo, aí você pode trancar. Tá. Embaixo, você só encosta, para a gata não sair. E trancar, você tranca só lá em cima. Vixe, parei o opalhinho de um jeito que atrapalha para sair. Galera, estou com a renite atacada e dá para sentir o motor que não fumava antes, agora fuma. O que eu quero dizer com isso? O nariz fica extremamente sensível. É como se eu estivesse com uma sonda Wide Band, sabe? Eu sinto extremamente forte o cheiro de tudo. Cigarro, carro até comum, bem reguladinho, injetado. Fica tudo muito forte, muito sensível. Senta na frente aí mesmo, não tem problema. Olha, já passou a segunda. Que delícia. Agora ele está com a rotação bem mais baixinha. Está bem suave, né? Às vezes eu deixo baixo, acaba ficando baixo demais e pode morrer. Por isso que eu estou trazendo a chave de fenda. Para regular. Sim. Nesse caso, às vezes acelera forte assim, aí você breca, aí o motor morre. Então... Que não foi o caso. Que não foi o caso. Fecha um pouco o vidro aí. Tipo tudo. Bom, uma coisa que acontece aqui nesses carros muitos antigos, é... Mesmo com o motor pouco rodado, sei lá. Por exemplo, está marcando 54 mil milhas. Dá aproximadamente 90, 95 mil quilômetros. Aproximadamente. Isso é pouco rodado para qualquer motor. Só que o anel do pistão, ele tem um efeito mola. Ele está sempre querendo abrir. E depois... O carro é de 75. Depois de 45 anos, o anel ali parado. Funcionando poucas vezes. Ele perde essa pressão. Então o carro perde força. Muita gente, às vezes, vai andar num carro assim, com um motor big block, e acredita que o carro vai ser um demônio. E não é, porque o motor está cansado. Literalmente cansou os anéis. Pode não fumar, pode não bater, mas também não anda. É forte. Tipo, você pisar no acelerador e o carro simplesmente sair cantando o pneu. Uma coisa que é legal fazer nesses carros assim, muito antigo, que o motor nunca foi aberto, é abrir para fazer uma inspeção, uma troca de anel, vedador de válvula, um assentamento de válvula. Coisa simples, né? Que obviamente não é barato, porque é bem trabalhoso desmontar um motor desse. Mas o certo fazer é isso. Vocês viram que as velas estavam bem encharcadas. Agora, para ter certeza, assim, de que é óleo, de que não é, e os motivos, é como o carburador já está feito, as velas são novas, é andar um mês, dois meses, e depois tirar a vela e fazer uma verificação nelas de como elas estão, para ver se realmente está subindo o óleo. Passar o dedo dentro do escapamento também ajuda um pouco. A gente está dando uma volta aqui, a gente já vai voltar para fazer a troca de óleo, filtro de óleo, né? Isso pode influenciar também. Mas, referente à potência, torque desse motor, que é um big block, né? Que a gente, nossa, deve ser um canhão. Uma das coisas é, o carro, ele é muito pesado. Câmbio automático. Esses carros, quando saiam com câmbio automático original de fábrica, eles não vinham para ser um carro esportivo, no sentido... sair no farol fazendo um estrago, né? São carros para ser confortáveis. De estrada é muito bom. Você pôr na estrada, vira do avesso. Mas, vocês podem olhar, por exemplo, aqui... para o velocímetro. 100 milhas por hora. 160 quilômetros por hora. Já na entrada dos anos 70, nos Estados Unidos, eles já estavam com uma crise do petróleo, né? Então, os carros passaram a ter um... Como é que eu posso dizer? Eles entraram numa fase de capar a potência do motor, para deixar os motores fracos e mais econômicos. Então, eles... Por mais que é um big block, ele só tem o corpo para ganhar potência, mas ele não tem potência. Então, o comando de válvula é mais manso. Tudo nesses motores, apesar de ser um motor aí de mais de 7 litros, 455, se eu não me engano, é 7.4 ou 7.5 litros o motor. Só que não é um negócio monstro, né? E aí, depois de 45 anos... Olha, eu estou pisando tudo no acelerador. Ele é lento. Ele é lento. Ele vai ganhando giro, mas ele é lento. Então, não tem muito o que fazer num motor antigo assim. É só com regulagem. Tem que abrir motor, elevar a taxa de compressão, pôr comando de válvula com... Que aumente, né? A graduação, o tempo que a válvula vai ficar aberta. Com mais lift. Tem uma série de coisinhas que dá para fazer. Manter o conforto e melhorar bastante a potência. A maioria das pessoas, quando pegam um carro desse assim, na casa dos anos 70, se surpreende negativamente com... Com o desempenho do carro. É um carro bonito. É um carro confortável. É um carro que não é para ser tão gastão. É um carro maravilhoso, né? Tem um belo motor V8 americano. Com tudo para ter muita potência e torque. Mas original, sem condições. Ah, eu vou ter que ficar esperando aquele... Opa, a linha ali. Será que é motor de Opala? A maioria, as antigas, era tudo motor de Opala. O que é aquilo? Alumínio? Acho que sim. Pô, é a segunda vez em 15 dias que a gente... Que a gente pode... Que a gente dá uma empacada por causa da empilhadeira. Pô, fiquei curioso para saber se é motor de Opala. Bom, agora eu já descobri que aqui é contramão. Vamos dar uma passadinha ali no Rodrigo para olhar a cara, vamos do... Se a gente lhe é aberto. Vai ter um aparecimento fechado. Passando por um pouco o vidro? Vamos ligar o ar-condicionado? Vamos. Eu prefiro do que pegar um coronavírus. Vai que... Uma das reclamações que o dono do carro fez foi que quando ele andava bastante o carro do nada parava e a gente precisa ver se a bomba de combustível quando esquenta dá problema. Então a gente tem que andar com o carro. Eu acho que o pessoal aí do YouTube não está achando ruim ficar passeando de pontinha aqui. Será que está? Acho que não. Eu não estou achando ruim. É, eu imaginei. Podia ser também alguma coisa, coincidentemente, alguma sujeira no carburador que entrou, enroscou na agulha. Ele pode ter afogado. Pode ser ignição. Algum problema na ignição que esquenta e ela para. Só tem um jeito de... De saber. Tem que andar. Rodrigo não veio trabalhar, não. Ou ele fechou o portão para o Corona não entrar. É, só está encostado, eu acho. Está só encostado. Vamos lá. Vamos lá. Você quer... Fica aí ou quer ir lá? Fica aqui, vai ser rápido. Vai ser rápido. Vamos lá. Pode entrar. É o Arthur. E aí, galera. Voltei. Bom, o Rodrigo está corrido. Ele não fez... Não mexeu na carava ainda. Quer dizer, ele já mexeu, né? Ele não mexeu mais. Esse carro aqui, ele quebrou o cabo do freio de mão. E aí, tipo, o freio de mão nem está acionando. Só que quando eu tiro o pé, ele acende a luz aqui. Quando eu tiro o pé... Quando eu tiro o pé, ele passa. Buscar... Não, buscar é fácil. Quando eu tiro o pé, ele passa. Mas eu não vou ficar fazendo molecagem no meio da rua. Já não tenho mais idade para isso. Assim disse aquele mexônico de Tauba, Texas. Eu preciso achar aquele vídeo para subir no YouTube de novo, mano. Precisa. Precisa. Aquele vídeo é da hora. Aquele vídeo foi muito louco. Você também, hein? É. É. Você vê, ele veio 70 km por hora agora de primeira. Só que ele é... Lento, né? Sim. Nossa, que macio. Um tanto perigoso. Porque vai assim, ó. Parece um barco. Desligar o ar, ligar o turbo. O barulho dele é bonito, né? É. Quem sabe o Luiz se anima mais para frente de abrir o motor e revigorar esse 455. Alguma coisa ali, pop, te ligou. Uma palheta a vácuo. Você ouviu o barulho? Não. Cheirinho gostoso do rio? Também os caras estão cutucando o fundo do rio, né? É. Tudo que cutuca demais... Fede. Fede. Vai ter lugar que cutuca que é cheiroso. Depois que toma banho, é claro, né? Mas que fica... Que é gostoso de cutucar. Gente, isso sim é um vídeo técnico. Rodrigo lá também está preocupado. Não quer pegar mais carro nenhum de ninguém, tá? Diz que tem a mãe com mais idade, a avó. Rodrigo, aqui o filheiro. É. É que assim, enquanto as pessoas não veem o caso próximo, elas ficam desacreditadas, né? Ficam desacreditadas. É sério. Não dá para brincar com um treco desse. Olha, 284 o álcool aqui. Ah, que abaixou também, né? O combustível, hein? A bomba de combustível não dá conta. Eu percebi que ele secou, deu uma... Isso aí é sinal de que a bomba não alimentou o que o carburante. O carburador pediu. E como se descobre essas coisas? Acelerando. E olha que eu deixei o nível da boia bem alto. Não deixei baixo, né? Vamos para lá. Alguma sujeirinha agora está pegando no ventilador. Olha lá. Tipo folha, manja? Sim. Está vendo? Não estava fazendo barulhinho. Agora está... Alguma folha que entrou está pegando na... Na hélice do ventilador. Isso se resolve usando. Mas o bacana é que o carro já não morre. Né? Eu acho que o Luiz, ele tem algum compromisso esse fim de semana com o carro. É bom que já tem que deixar garantido que ele vai poder andar no carro e... Que vai... Que vai... Ele vai e vai conseguir voltar. É. Então o importante voltar é como ir. Ir como voltar. Ao contrário. Não. Não piora. Não piora. Vai por mim. Você prefere chegar ao destino ou poder ir e voltar? Então o tão importante como ir é voltar. Você vai ouvir o ar. Você vai... A galera está gravado. Todas as nossas discussões a gente nunca grava. Agora está gravado. Você vai ver o que você falou. Ao contrário. É a primeira vez. Você vai assistir o vídeo. Trouxa. Eu falei voltar como ir? Isso. Exatamente. Não falei nada. Eu vou para a esquerda. Ali é o torneiro. Um dos torneiros. Certo? Certo. Ali tem o rapaz que faz solda. Onde está aquele gol. O Alan. Faz solda em alumínio. E ali tem a casa de ferramenta do Felipo. Isso. O cara que eu nunca vi de mau humor na minha vida. E aqui é o pardal que mexe com os carros de corrida também. Busca azul. Filha da puta. Ai caralho. Deixa eu dar um oi para o Felipo. Vamos ver se ele está aí. Cadê o Felipo? Poxa, que pena, hein? Tchau. Ali é o pai dele. Ele vai assistir no YouTube depois. Eita buraqueira. Olha o ômega. Nossa, me deu um socão, hein? Doeu? Ah, lógico. Desculpa aí. A intenção do soco eu acho que é doer. Não é fazer carinho, né? É. Vamos passar ali no tapeceiro. Ver se o quebra-sol do Dodge ficou pronto. Ah, para ter uma ideia do quanto, do tanto quanto esse carro não era esportivo de moer mesmo. Não tem nem contagiro. Já viu um carro esportivo não ter contagiro? Ah, se colocar o contagiro aqui o cara desanima, porque o motor não deve girar nem 4,5. Diferente do Dart Remy, que saiu em 68, 69, que eu tenho certeza, né? Em 70 eu já não sei. Ele vinha com motor 4,2,6 Remy, com mais de 600 cavalos de potência. Não tinha garantia de fábrica, porque ele era um carro para corrida. Então, ele fazia um quarto de milha em 10,2 segundos. São 402 metros. Original de fábrica. 10,2 segundos. E ele vinha... Nossa, olha só onde a tiazinha está. Tadinha. Ela está duas coisas erradas. Uma é que ela está no meio da rua. A outra é que ela tinha que estar em casa, né? Se essa aí pega o vírus, já era. E aí o carro, o 4,2,6 Remy, vinha... Mas não eram todos os motores, galera, que o 4,2,6 Remy vinha com essa potência. Isso vinha no Dart Remy, vinha naquele Plymouth Barracuda Pro Stock. Esses carros com modelos específicos vinham com essa potência. E o motor girava a sete pau. Eles eram carros para a pista. Temos quebra-sol? Porque foi no instinto já, parado lá de cá. Só montar lá? Só montar. Feito. Quanto ficou? Depois você joga no trampo o que tiver lá e já é. Tá bom. Obrigado. Eu estou gravando, tá? Beleza, meu. Eu tô com medo. Você também. Vai estar de férias, né? É, então. Mas está meio foda, né? Meu filho também vai estar de férias. Vai passar com a da Catarina e vai estar tudo fechado. Vou ter que levar... Tipo assim, a ideia era ficar cinco dias em Ubatuba. Cinco, seis dias passeando. Se eu for, eu vou ficar menos. Até para não ficar gastando e... É dar um tibum na água, pegar uma cachoeira e vir para casa. Trabalhar. Pelo menos no serviço não falta. Serviço não falta, ainda bem. Até mais. Falou, tchau, tchau. Nossa, deu o que falar o videozinho, hein? Falando que o motor de Opala é melhor que o V8 nacional. Que, obviamente, isso foi muito mal interpretado por alguns estúpidos, né? Porque quando a gente fala que o motor do Opala é melhor do que o motor V8 do Maverick, é melhor do que o motor V8 do Dodge em alguns aspectos. A gente está dizendo alguns aspectos. E são motores dos carros nacionais. Não quer dizer que todo motor seis cilindros vai ser melhor do que todo motor V8, né? E vice-versa. E aí a galera interpreta mal. Fora os que não conhecem absolutamente nada também. E saem defecando opiniões. Tem os só que querem causar rebuliço. Chamar a atenção pra si próprio, né? Tem um pouco de tudo. Até um próprio rapaz lá, que é mecânico diesel, comentou. Todo motor Scania V8 diesel que chega pra retificar, obrigatoriamente tem que retificar os mancais. Porque, olha que bom, todo mundo na paz, consciente. Todo motor V8 Scania diesel, obrigatoriamente tem que retificar os mancais. Quando chega pra retificar o motor, porque os mancais estão desalinhados. Porque tem só cinco mancais pra segurar todo aquele peso bruto. E o motor Scania, seis cilindros, diesel também. Nem todos precisam retificar os mancais, porque nem sempre estão desalinhados. Ou seja, você tem sete mancais pra segurar e reforçar e aguentar lá seis cilindros. E no outro motor você tem apenas cinco mancais pra segurar dois cilindros a mais. Então você tem dois mancais a menos e dois cilindros a mais. Olha o ferruz. Olha o ferruz. E uma coisa que nunca me falaram, mas é uma coisa a se pensar. O V8, você empurra o mancal pra cá, empurra o mancal pra cá, empurra o mancal pra cá, empurra o mancal pra cá. A impressão que passa é que você tá fazendo isso no mancal. Os seis cilindros é sempre na mesma posição. Então, sei lá, imagina você pegar um arame e ficar fazendo assim, ó. É só uma coisa que tá na minha cabeça. Eu não sei se isso realmente acontece ou não, né? Nunca ninguém me ensinou em nada, mas é um ponto a se observar. Obviamente, existem motores V8, alguns que já vem original com quatro parafusos por mancal e os mancais muito reforçados. Que é, já pensando nisso e acabou o problema. E também vende-se mancais avulso pra você adaptar nos blocos originais mancais pra você colocar quatro parafusos por mancal, em vez de apenas dois. E aí você tem um belo do mancal reforçado pra aguentar o tranco. E também tem os blocos de corrida, os blocos racing, né? Que já vem de fábrica, da fábrica racing, claro. É próprio reforçado com blocos, com mancais enormes. Que na categoria TO é proibido. Aí você tem que ir lá com seu mero 302, com bloco véio, cansado, com pobre e cinco parafusos por mancal pra acelerar. Isso foi proibido, né? Depois que o Castanol foi campeão, com o Maverick dele, o Claudio Castanol, aí quiseram desclassificar ele por conta que ele tava usando um diferencial, acredito que de Ranger. E falaram que não era original, que não era de linha. Só que foi uma peça comprada na concessionária. Isso é o que eu ouvi dizer, né? E aí foram banir. E aí ele foi pra justiça e tal. E na justiça ele acabou ganhando. E o recorde da categoria ficou com ele. Meses depois, no ano seguinte, meses depois disso, do campeonato, foram lá e mudaram o regulamento. Ó, não pode mais andar com bloco. É pra favorecer a linha. Literalmente a linha, né? Os seis em linha. Como se um bloco reforçado ganhasse potência. Não. Ele apenas permite você conseguir chegar em potência sem tudo explodir. Como se os Opalas andassem na categoria com diferencial original de fábrica, laudando na 30, né? Mas... Olha só. Será que ele assistiu o seu vídeo? Abaixa o vidro aí. Tu assiste o Flat Out, né? Sou o Carl Fander, né? Você assistiu o vídeo do Maverick? Laranja? Sabe quem é o dono dele? Sou eu! O carro faz bem. Meu, o Paulo tá foda, meu. Belo carro, hein? Valeu! Falou! Falou! Da hora! O Paulo sabe que deve ser aqui a oficina. Eu tô dando seta, bem devagarinho, e o cara atrás tá vindo. Continua vindo, venha. Esperar o pedestre passar. Vamos esperar um pouco? Ah, pra sair de novo? Sim, e a gente vai esperar um pouco, e daqui a pouco a gente andar mais um pouco com ele? Claro, com certeza. Luiz vai rir a hora que ele assistir isso. Nossa! Tem uns bons minutos aqui. Vamos dar uma varrida na oficina? Limpar lá embaixo, e daqui a pouco a gente anda com ele. Tá bom, vai. Tchau, tchau, tchau. Que diferença de antes, hein? Galera, fizemos aqui a limpeza do sistema de arrefecimento. Já trocamos óleo e filtro de óleo. A gente vai dar mais uma volta aqui com o carro, pra repassar o sistema de refrigeração, né? Tem que rodar um produto aqui. Pode trancar aqui. Deixa aberto. Não, tranca, melhor. E a gente vai andar, né? Pra ele limpar bem o sistema. O produto, ele funciona melhor com o motor quente. Que mais? E o rapaz da placa de proibido estacionar que eu pedi pra fazerem, me ligou agora, é aqui pertinho. Vamos aproveitar e vamos buscar essa placa. Vocês vão gostar. Bom, enfim, estamos indo buscar uma plaquinha decorativa de proibido estacionar. Vamos ver se vai inibir um pouco as pessoas que não vão na oficina de estacionar lá. Ou pelo menos já vai caracterizar quem é filho da... Ó, agora tem um cara querendo passar pela direita onde não dá. Tô só olhando no retrovisor, o cara tentando entrar no porta-mala. Vontade de estar com o Landau, viu? Por que aí é meu? Pode enfiar o pé no freio. Mais ou menos, né? Ah. Dá dó a amassar. Ah, mas tem que saber fazer, né? Ah. Só pra dar aquele sustinho. Sustinho de leve. Ficou bom o pontinho aqui, Dona Gabriele? Olha, senhor, Arthur. Gostei muito, viu? Bem satisfatório. É uma satisfamentação andar, né? Muita demais. É. Sabe o que é mais engraçado que eu vejo na rua? Um monte de velhinhos andando na rua. Velhinhos assim, acima de 60 anos. Tipo aquela senhora ali. Ela tem uns 75, fácil. Com tudo que tá acontecendo, né? Ó, essa mulher aqui, ó. Tem mais... Tem mais... Tem mais de 60. Não, e ela fez assim, né? E meteu a mãozona na cara, né? É, tipo, certinho. Pobre da picape. Baixa todo o vidro aí, ou levanta todo o vidro. Fusca azul ali atrás. Ai, filho da puta! Doeu? Doeu. Essa é a intenção do soco. É, é, né? Nossa, a hora que eu vi o Fusca sem farol ali, já... Cara, que o Fusca sempre está ali, que ele busca. Ah, é? É. Tô sabendo não. É? Eu sei. Vou ficar esperto. Agora tá olhando dentro das garagens, né? Lógico. Nossa, a rua é tipo um lixo, né? Demais. Só buraqueira. E aqui, que nem asfaltou? Nem parece que é São Paulo. Olha o jacarezão. Scania. É um guincho, hein? Isso aí já puxou muito caminhão. Solzão, né? Solzão. Bão de praia. Farol já abriu, já. Ninguém anda. Mano, ninguém anda. Simplesmente... Ai, Jesus Cristo. E daí, caralho? Eu ia. Não pode passar aqui, que tem o radar, né? Coiso. Balcão. Aqui, gráfica. Peraí, galera. Aí, galera. Dá uma olhada na placa. Aqui é... Zaknashi, que número? 1306. 1306. Chaveiro e... Gráfica digital. World Series. WS. Valeu. Valeu, obrigado. Falou. Tchau. Abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, ó. Propaganda pra quem me ajuda. Eu faço de graça. Vamos lá. Nada como montar um carburador com kit de peças de reposição fabricado nos Estados Unidos. Me refiro, principalmente, a boia, agulha e sede de agulha. No Senai, quando eu aprendi, era... Chamava-se válvula estilete, né? E a sede da válvula estilete. A gente chama de agulha. Aqui, no Brasil, é muito difícil encontrar uma agulha e sede boa, que dê uma boa vedação. Às vezes, você desliga o carro, igual eu fiz agora. A gente parou ali, o quê? Oito minutos, mais ou menos, né? Entre ser atendido e tal. Você desliga o carro, é isso aí. Cinco minutos, quinze minutos, você vai ligar de novo. O carro já tá um pouquinho afogado, demora um pouquinho pra pegar. Porque a bomba mecânica de combustível, ela mantém uma pressão dentro do sistema de mangueira, pós-bomba. Ou seja, da bomba até o carburador. E quem tem que segurar essa pressão de combustível é a agulha, a sede e a boia. O carburador tá com a cuba cheia, a boia sobe. E quando a boia sobe, ela fecha a agulha junto com a sede, fecha, né? Impedindo que o combustível, sob pressão, entre dentro do carburador e eleve mais ainda o nível da cuba, fazendo gotejar e afogar. É importantíssimo, demais, 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 que sejam essas três peças, nesse conjuntinho, boia, agulha e sede, que sejam de boa qualidade. E nós, mecânicos, que mexemos com esses carburadores, ficamos reféns de peças de má qualidade. Então, quando vai montar uma Holley, tem o kitzinho de carburador da Holley. Show! Quando você vai montar um carburador Edelbrock, você tem um kit... Olha lá o Fusca Azul! Não, eu não falei porque você tá filmando. É mentira! É assim. Quando você tem um Edelbrock, você tem o kit de carburador lá Edelbrock. Qualidade? Show de bola! Quando você tem uma Weber 40, você até tem a boia original da Weber, ou a boia da SPA Turbo, que é muito boa. Mas e a agulha? Nem sempre é boa. Eu sempre compro da SPA Turbo, que é a que menos dá problema. Mas, às vezes, acontece. Agora, como faz com o carburador Motorcraft ou Holley B-Jet, que a grande maioria dos clientes, ou o carburador DFV446, ou qualquer carburador nacional, que você depende... Você vai comprar, ou o cliente já vem com a peça nacional. Putz! Dá até desânimo. Você tem que ficar fazendo milagre. Mas é isso. Vocês viram, né? Aqui, com pecinha... Com kit de peças Edelbrock. Carburador perfeito. Um dia quente, motor quente. E desliga, vai lá, liga. É... Outro nível. Bom, galera. O vídeo já tá acabando. O serviço tá quase por fim aqui. Acredito que já tá até ficando enjoativo, porque é um vídeo longo. A Gabi mesmo não assiste meus vídeos tudo. Não mesmo. Ainda mais, tô aqui. O máximo que você assiste é pra ver se eu tô olhando pra bunda de alguém, né? Pra brigar comigo em casa. Eu não. Eu olho também de outros homens. Ah, você olha a bunda dos outros caras? Lógico. Mas você não filma, né? Não. Ah, você filma? Ué, tô gravando agora. Não, pior que assim. Eu tô com a câmera na testa aqui. Se passar uma bunda ali, eu tenho que olhar só dobrar o olho. Eu não posso fazer assim, ó. Não mesmo. Agora, quando eu tô gravando com a câmera na mão, aí, tipo, dá pra... Dá pra continuar filmando pra frente e olhar pro lado. Ele tem que ser muito esperto, o cara da BM. Tá vendo que tem... E aí, mano? Ô, você ia matar o cara do outro carro ali, mano? Ah, passa em cima logo, velho. Tá louco, velho? Tudo bom? Ó, qualquer dia eu posso ir pra aula, se não vai pegar uma pista. Porra, tem que passar assim. E aí, tá mexendo com essas bicheiras agora? Tô mexendo com as maquininhas. É bom, é bom. Não, mas a nada se compara, né, velho? É outra coisa. Cara, mas vou te falar. Pegar um APzinho 1.8 original, anda mais. Ah, anda. Isso aqui é... É pesado, né, velho? Meu, em 75... Tira o cabeção aqui. Em 75, pessoal... É... Os Estados Unidos entrou em crise de petróleo. E o caralho, a quatro. Aí os caras... Mano, abortou muito. Pra você ter uma ideia, esse motor é big block. 4, 5, 5. Só que o escape é 2 em 1. Onde que você... Onde que esse motor acelera? Não, não vai. Vai em champ. Não vai? É... Imagina costurar o seu cu e você comer, comer, comer. Não tem pra onde sair, né, cara? A gente vai te falar, velho. Demorou. Um abraço. Falou. Porra. Posso afirmar... Que apesar dele ter trabalhado pouco comigo... Você lembra o nome dele? Eu esqueci. Não, é impressionante. As pessoas sabem o meu nome e eu não sei o delas. Ele foi o melhor mecânico que trabalhou comigo. Sério? Sim. Mas não nessa oficina? Aqui. Sério? Sim. Acho que antes de te conhecer. Certeza. Nunca tinha visto na vida. Acho que você não lembra dele. Até porque ele emagreceu. Ele era gordo? Não, mais forte. Ah. Ele deve estar namorando aí, passa nervoso, não consegue comer direito, sai e emagrece. É, aqui, ó. Aqui, ó. Você ganhou peso. Já. Esse bracinho aqui você sabe, né? Derruba nego no chão, você tá ligado. Primeiro deixa de pé. Depois derruba. E o pior é que é com os dois ainda. Dá até arremesado. O que que é? Tá com vergonha? Tá olhando pro lado? Ai, Jesus Cristo. Galera, WT Preparações, telefone 011-2305-2208. É lógico, né? Que além de eu estar lotado, agora o coronavírus tá dando rolê por tudo aí. É isso. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido aí do passeio, do vídeo, etc, etc, etc. Ah, e pra quem acompanha sempre o canal aí, eu estou tentando convencer o alemão de fazer o cash tank na caravan badge dele. Que até agora ele ainda não fez, tá? Vai virar um ano e ele tá do mesmo jeito ainda. E quando eu fizer, vai ter vídeo com a caravan acelerando o pé embaixo. Opa, linha! Enquanto a Gabi abre os portões, eu vou dar um look no carro por fora pra mostrar pra vocês. E aí? O nome dele é Fernando Citta. Papai? É. Em questão de agilidade, conhecimento, organização, o Fernando Citta foi o melhor mecânico que já trabalhou na oficina. A pena que foi por pouco tempo. Eu não dei conta de ele pagar o que ele merecia receber. E hoje tá lá, ó, trabalhando com o BMW. Vocês vê que o maluco é fera mesmo. Cara, esse carro ele é muito bonito. Vai tomar no meio do Fiofó, hein? Demais, 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 demais. E aí? Vou precisar das duas mãos. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Bom dia, que porra! Tchau! Tchau!